Olá meus amigos, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso canal, Leonardo Santos aqui em mais um vídeo pra vocês. Pessoal, e a cada dia que passa tá mais perto de acabar. Vamos ver aí o andamento da nossa obra, tem muita coisa pra mostrar pra vocês bem legal. Se você tá querendo ver o nosso vídeo, então bora lá pro vídeo galera. Olá, muito bom dia meus amigos e amigas kitneteiras. Bem-vindo aqui ao nosso canal, você que não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe os nossos vídeos. Você que gosta de imóveis compactos, ramo de investimento de kitnets, se você quiser também seguir a gente também, todo dia tem vídeo novo lá no Instagram, Leonardo Kitnet. Meus amigos, e aqui olha como é que a obra já tá evoluindo né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou lá dentro, aqui na frente ó, como vocês já podem ver ó... Pessoal, eu consegui duas pessoas aqui que já trabalhou com esse negócio de pedrinhas né? Pra adiantar né? Muito serviço aqui, eu tô querendo finalizar a obra. Então eles já começaram pessoal, hoje né? Tô gravando aqui por volta de uma hora da tarde. Praticamente né? Gravando por volta de uma hora da tarde, já fizeram esse pedação aqui galera ó... Tá vendo? Colocando essas... Essas pedrinhas, tá vendo? Olha como é que tá ficando. Olha como é que tá ficando. Como que vai fazendo né? Vai sarrafiando aqui ó... Plainando né? Com dez ó... Colocando aqui. Aqui eu fiz um design um pouco diferente do meu primeiro predinho né? Eu botei os tijolos meio que... Tá vendo? Meio que diferente, aí ele fala que é tipo escama né? Estilo escama ó... Ó galera, rapidinho aqui fez bastante né? Então tá adiantando o pedreiro que ia fazer isso aqui pra mim. Mas como aqui eu tô precisando aqui adiantar o máximo né? Praticamente aqui galera, já tá tudo alugado aqui. Os pessoal só tá esperando terminar pra poder passar pra dentro né? Então eu arrumei esse pessoal aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado. Eles tão trabalhando só final de semana. Porque meio de semana eles trabalham... Tem serviço né? Então aí eles tão trabalhando pra mim. Já deu uma adiantada boa. Tá vendo galera? Deu uma adiantada boa mesmo aí né? Então é isso meus amigos. Aqui no quintal nós estamos trabalhando aqui nesse... Nesse tijolinho. Então tem muita gente que às vezes me pergunta né? Esse aqui tem um lugar que chama de paviéis né galera? É um tijolinho né? Esse aqui pessoal... Eu paguei aqui 43 reais no metro quadrado galera. Aqui são 230 metros quadrados né? Vou colocar aqui nesse terreno todo. Ali na frente também. Volta da fossa. Aquela coisa toda aqui. Isso aqui tudo pessoal. Fizemos a medição. Deu 230 metros quadrados aí. Desse bichinho né? Paguei 43. Só nisso aqui já vai quase 10 mil reais né? Quase 10 mil reais só nesse bloquinho aqui galera. Depois ó... Essa areia aqui. Se a gente vai aqui pra dentro. Tipo pra calafetar né? Isso aqui pra ficar igualzinho da rua né? Aí pessoal pode chover que... Não em poça. Não dá lama. É... Não precisa pintar. Então é muito bem legal. E aqui no canto galera ó... Eu botei aqui. Tá vendo? Como é que eu vou deixar aqui uma calhazinha aqui de 15 centímetros. Pra poder... Já tem um desnível de lá pra cá né? Pra poder a água vir escorrendo. Tem uma caída assim ó... Pra cá. A água vem pro canto do muro. E vem com um desnívelzinho assim. Então é isso meus amigos. Aqui na... O quintal aqui nós estamos... Fazendo esse trabalho aqui né? É... Você que não acompanha lá no Instagram. Lá teve lá o dia que chegou né? O caminhãozinho Munk não conseguiu colocar aqui dentro do meu terreno. Tá vendo? Porque desses fios aqui. Meio baixo né? Na frente aqui. Então teve que colocar... Colocar ali no terreno aqui do vizinho aqui. E aqui na frente galera ó... Aqui na frente aqui praticamente fazendo um acabamento né? É... Na segunda-feira o rapaz já vai vir colocar os portãos aqui. Tá vendo? Já foi feito o acabamento né? E aqui o poste padrão aqui ó... Já praticamente tá pronto. Tá esperando só... A empresa... Só tô esperando a empresa vir ligar né galera? Ligar. Ela tem até o dia 4 pra ligar isso aqui. Já tá tudo instaladinho. Tudo feito aqui. Tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso aqui. Muita gente. Muita polêmica né? Que é um trifásico de 35 milímetros. Beleza? E ali... É... Aqui vai colocar também porcelanato aqui na frente tudo né? E ali a... O pedreiro acabou de chumbar né? Eles ligaram os dois... Os dois... Resistos de água. Ele acabou de chumbar a caixinha. Pra poder... Ajustou né? Pra poder o piso quando pegar. Ficar o acabamento. Beleza. Então é isso meus amigos. Essas duas caixinhas aqui são... As... O fio da... Arandela né? Que a gente vai colocar aqui na frente. Fazer uma iluminação bem legal. Então é isso meus amigos. Aqui fora que também está finalizando. E lá dentro galera. Eu cheguei na... Eu praticamente cheguei aqui na terça-feira. Terça-feira de noite eu cheguei em casa né? Praticamente. Na quarta-feira eu já estava trabalhando aqui praticamente. É... Na verdade foi na quinta. Comecei a botar... A... Aqueles arremates dentro do... Dentro das kitnets. Arremate em volta da porta. Aquela coisa toda né? Que as portas foi eu mesmo que assentei né? Então vou mostrar pra vocês aqui. Só está faltando só duas. Segunda-feira eu já termino bem de manhã cedinho. Está vendo? Ó. Coloca os arremates né pessoal? Fica outra coisa. Olha como é que fica bonito galera. Ó. Ó. Esse arremate aqui eu acabei de fazer agora de manhã cedo. Aí vim... Vim filmar aqui pra vocês aqui ó. A gente coloca os arremates. Fica bem bonito galera. A gente vai colocar o arremate pela parte de dentro do banheiro. Parte de fora. Ó como é que fica bem legal. Deixa eu fechar a porta aqui pra vocês. Ó. Porta do quarto ó. Está vendo? Depois de arrematadinha galera. Fica até bonito né? Com a cor do quarto. Está vendo? Dá um destaque bem legal né? A instalação aqui elétrica pessoal. Já está toda feita aqui de baixo. Só está faltando ligar lá fora. Lá naquele relógio. Eu vou mostrar pra vocês ali também. Muita coisa. Muita obra andando pessoal. No final agora. Muita coisa que fica agarrando né? Muita coisa às vezes demorada. E é muita coisa ao mesmo tempo galera. Aqui meus amigos. Eu sei que não me segue lá no Instagram. Se você não segue você está perdendo galera. Está vendo? Aqui onde vai ser os nossos reloginhos. Está vendo pessoal? Eu vim com um fio aqui de cima. Fiz essa coluna aqui. Para esconder esse fio aqui ó. E aqui. Onde eu vou colocar o meu reloginho. Colocar tudo aquilo né? Se você não viu o vídeo lá do trifásico e tal. Só você olhar no canal que tem né? E aqui vai entrar. Cada kitnet dessa aqui pessoal. Vai entrar uma mangueira dessa aqui. Está vendo? Uma mangueira aqui. Eu vou fazer o painel. O rapaz que vai fazer o portão aqui. Vai fazer pra mim aqui também. A portinha aqui. Tudo bem feitinho. De alumínio branco. Tudo bem legalzinho. Vou colocar um vidrozinho aqui embaixo. Aqui para poder o inquilino olhar o gasto dele aqui dos reloginhos. Então vai ficar bem legal pessoal. Vai ficar bem legal mesmo. E olha como é que está ficando aqui ó. O nosso quintal né? Ficando bem legal né? Então é isso meus amigos. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês agora. Lá em cima praticamente pessoal. Lá em cima já está quase tudo finalizado né? A nossa escada aqui eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E de repente você também está com muita dúvida. Leonardo está vendo esse vídeo agora. Está querendo construir kitnet. Ou pensando em construir kitnet. Querendo. Mas só que está com muita dúvida. Está precisando de ajuda. De repente nas medidas de projeto. Disso, daquilo. Está com muita dúvida. Eu posso te ajudar. Se você me ligar nesse número aqui de WhatsApp. Aqui ó. Você pode estar fazendo a nossa mentoria. Vou estar te ajudando. Por chamada de vídeo. Tirando todas as suas dúvidas. Consonente a tudo no ramo de kitnet. Se você quiser. De questão de projeto. De obra. Disso, daquilo. Se você quiser a nossa mentoria aí ó. Pode me chamar nesse número de WhatsApp. Se você quiser também. É. O nosso mini curso. Manual da kitnet lucrativa. Só me chamar nesse WhatsApp aí. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Sempre lá o pessoal está postando. Só kitnetero lá no grupo né. Todo dia lá postando. Postando coisa lá no grupo. Galera. Todo mundo lá fornecendo informações. É só você clicar no link do vídeo. A nossa escada pessoal. Já está pronta ó. O pedreiro já fez a nossa escada. Está vendo? Coloquei essas pedrinhas aqui com ranhura. Para poder evitar danificar né. Danificar a ponta do piso. Que vai quebrando. Se você não colocar a pedrinha. Deixar só no piso. Ela vai quebrando né. Coloquei esse piso aqui. Porque eu já tinha esse piso lá. Da minha outra kitnet. Tinha uma quantidade boa. De piso que sobrou. Eu só comprei um pouco mais né. Do mesmo piso. E completei o restinho aqui. Piso aqui não escorrega galera. É um piso bom. Não é um piso caro né. E não escorrega. De jeito nenhum. A escada pode estar molhada. Que você não escorrega. Então eu resolvi aí. Botar esse piso de volta aqui. Aqui em cima pessoal ó. Tá faltando algumas coisinhas né. Rejuntar esse pedacinho aqui. Entendeu? Esse pedacinho aqui. Que ficou faltando. Porque ele fez o arremate aqui na escada. Tá faltando rejuntar esse pedacinho aqui. Para poder finalizar aqui em cima. E eu vou mostrar para vocês aqui em cima. Praticamente aqui a kitnet de cima. Todas elas eu já terminei. O rapaz só vai fazer. Só tá faltando aqui só a instalação galera. Só a instalação. Deixa eu prender elas aqui. Eu já comprei também a presilha de colocar na porta. Aqui só tá faltando a instalação ó. Praticamente tudo pronto. Eu já coloquei as. Tá vendo? As molduras das portas ó. Já coloquei tudo. Já tá tudo pronto pessoal. Tudo praticamente pronto aqui. Só tá faltando fazer a instalação. Inclusive eu já cheguei. Já deu. Você pode perceber. Já deu uma limpada legal aqui. Para poder ficar um ambiente bem legal ó. Um ambiente bem legal. Para poder finalizar. Essa semana. Eu mesmo. O pedreiro vai estar trabalhando. Nas instalações da caixa d'água. Dessas coisas. Muita coisa ele vai estar trabalhando. E eu vou ficar colocando as torneiras. Essas coisas aqui. Que são pequenas né. Mas que requer tempo né galera. Requer muito tempo aí. Você fica pedreiro. Então eu mesmo vou ficar colocando. Os mangotes debaixo de pia. Colocando torneira. Tudo material. Tudo comprado na minha casa né. Então eu vou trazer para cá. Só essa porta aqui. Eu gostei muito ó. Porta ficou bem bonita né. Fica bem legal. Aqui dá um. Dá um destaque danado. Aqui na. Nas portas né. Agora aqui só está faltando fazer a instalação. E lavar galera. Lavar para alugar. Porque. Praticamente já está tudo alugado. Está tudozinho que lindo. Só estão esperando aí. Eu vou fazer de tudo. Ver se até o Natal. Eu consigo entregar tudo prontinho. Até o quintal pronto. Vamos ver galera. Vamos ver. Que o meu problema todo era. Aquelas pedrinhas. Está vendo galera. Que ia me atrasar muito. Mas como eu consegui esse pessoal. Para trabalhar. Só o final de semana. Vou ver se vai dar uma adiantada boa aí. Eu vou colocar também. Um chuveiro esta semana. Vou colocar tudo né. Vou ir colocando tudo. Para poder finalizando. Os vasos também. O pedreiro vai colocar esta semana. Já está tudo comprado lá embaixo. Os 10 vasos. E aqui. Esqueci de falar com vocês também aqui. E mostrar lá embaixo. O armarinho também aqui pessoal. Já comprei já. O rapaz já vim instalar. Foi o mesmo que botou o vidro né. O armarinho aqui de blindex. Com uma película para esconder né. Também já vai ficar tudo com o armarinho. Tudo bonitinho. Tudo beleza. Meus amigos. Esta aqui. É a evolução da nossa obra. Estão quase finalizando a nossa obra. Vamos aqui mais para frente. Um pouquinho aqui. Eu vou lá nesta última casa aqui. Que esta aqui já também. Esta aqui já está alugada. Esta aqui ó. A dona já até pagou pessoal. Já até pagou. Ficou de trazer os móveis. Trazer os móveis dela né. Eu vou ter que dar uma adiantada. Para poder lavar esta casinha. Porque ela vai trazer os móveis dela. Para aproveitar uma viagem. Até o dia 18. Ela falou comigo. Então já. Pode ver. Já deu uma limpada. Já boa. Aqui só está faltando lavar mesmo né. Está quase tudo pronto. E fazer a instalação. Fazer a instalação dela. Deixa eu entrar aqui dentro. Todas elas são iguais pessoal. Você entra em uma. Sai em outra. Entra em uma. Sai em outra. E coloquei. Esta semana. Estou colocando. Estes marcos. Um negócio meio chatinho. Para colocar. Mas eu consegui colocar. Bem colocado né galera. Não fiz um serviço. Não fiz um serviço. Não não né. Ó. Serviço que eu fiz. Eu tenho que pagar. Para assentar essas portas. Só para assentar uma porta. Dessa aí. Aqui na região. Cobra 8. É 100 reais galera. Para assentar a porta. Só que eu economizei um dinheirão. Eu mesmo assentando né. Tive que estar trabalhando na minha folga. Mas. É um dinheiro que a gente economiza né galera. É um dinheiro que a gente economiza aqui. Então é isso meus amigos ó. Está quase finalizando tudo. Graças a Deus. Preciso entregar essas casas pessoal. Que as faturas do cartão não param né. A fatura do cartão está vindo. E você sabe como é que funciona. Já está tudo alugado. Praticamente galera. Eu estou escolhendo. Já eu nem postei ainda na internet. Nem postei em nada ainda. E praticamente já estou me escolhendo. Os inquilinos aí. Praticamente já está quase tudo alugado já. Então é isso meus amigos. E isso aqui é o nosso vídeo. O dia continua. Né. Você aí que quer seguir a gente. Segue a gente lá no Instagram. Leonardo Kitnet. Para acompanhar os nossos vídeos né. Está faltando um caso de coisa aqui ainda. Eu vou colocar. Em volta disso aqui tudo né. Esses bloquinhos aqui. Que vai ser a questão de estacionamento. Os carros praticamente aqui. Vão estacionar quase em cima aqui. Dessa nossa fossa aqui né. Fiz ela toda colunada. Você que não viu. Tem vídeo aqui no canal. Mostrando tudo isso. De pintura. A única coisa que está faltando galera. É pintar esses muros em volta né. Pintar o muro. Pintar os muros todos aí ó. E lá no final do muro. Lá que está faltando rebocar aquele muro lá final né. Mais questão de pintura. Acabamento. Que vai demorando muito né. Acabamento vai demorando muito. Mas é isso meus amigos. Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. E o que que você achou. Você já está construindo o gitnet. Me deixa aqui embaixo. Nos comentários. Meus amigos. Esse aqui é o nosso vídeo de hoje aí. Você tem alguma observação. O que que você está achando de tudo isso. Você quer fazer algum. Está com alguma dúvida. Quer fazer alguma pergunta. Pode deixar aqui embaixo. Aqui nos comentários. Me diga aí. Se você já está construindo a sua. Já tem o seu terreno. Quer construir. De onde você está falando aí. Será o maior prazer em poder responder a vocês aqui. E se você quiser aí a nossa mentoria. Quiser a nossa ajuda. Pode me chamar nesse número aqui. E quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Você está perdendo. O link está na descrição do vídeo aí. Meus amigos. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho. E compartilhe nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda. Você está aí perdendo. Então pessoal. Fique com Deus aí. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo galera.